Ele olha para ela e subi para outra ali Quem me dera que olhassem a mim, sim Para quem que eu sofro tanto Tanto de tudo, eu choro, eu danço, decide Mais alto, vamos lá Limpo e sujo, eu fico, eu fujo, decide Quebro o lamento, eu caldo, eu treto, decide Em vas-me a cada, olhando de longe a pique Agora são só elas o que é feito de mim Para quem que eu sofro tanto Tanto de tudo, eu choro, eu danço, decide Limpo e sujo, eu fico, eu fujo, decide Quebro o lamento, eu caldo, eu grito, decide De vida, decide Isso que eu sei, porque eu quero que olhes para mim Pensando melhor, não é tão interessante assim Mas ele não me vê, e eu aqui que não entendo O que posso fazer Largar ou prender Sonhar ou viver Para mim Então, eu vou ficar Quem é isso? Para mim